Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês, eu sou Fabrício Cavani, vocês estão ligados em mais um vídeo do canal Olho no Olho. Se você gosta de acompanhar esse conteúdo com respeito a lubrificantes, se você quer sempre estar por dentro dessas informações, convido você para que você se inscreva aqui no nosso canal, clique no botãozinho abaixo, inscreva-se e já ative o sininho para sempre receber notificações de quando a gente posta um vídeo novo aqui para você no YouTube. Se você não ativar o sininho, o YouTube não te notifica, então já corre lá e ativa o sininho, que sempre que a gente postar um vídeo novo você vai receber essa notícia, beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar com respeito a reajustes. É isso aí, estamos aqui hoje para falar com respeito a realinhamento de preços no mercado de lubrificantes. Você que já acompanha o mercado de lubrificantes notou que recentemente a gente teve um anúncio de reajustes por diversos plays do mercado, nas casas de 8% até 12% de reajuste. Isso acontecendo aí não de forma linear, mas é claro, variações entre o mix de produtos que cada fabricante possui, tendo em vista o que vai impactar esses reajustes. O reajuste de óleo básico, na verdade, foi na casa de 28%, quase 30% de reajuste, dependendo do tipo de básico, conforme informado pelo CinePetro. Contudo, muitas pessoas acabam acompanhando a cotação do barril do petróleo, ou até mesmo a variação da cotação do dólar, e tendo ali como informações de referência para o preço final do lubrificante. Nem sempre é assim que acontece. O mercado de lubrificantes, de lubrificantes acabado, tem uma dinâmica diferente, porque você tem que avaliar a cadeia por completo, ou seja, tudo que vai influenciar, tudo que vai interferir nesse preço, que vai estar atrelado justamente ao que? A disponibilidade de estoque, produção, importação de aditivos, insumos que são utilizados. Então tudo isso, embalagens, vai impactar no que? No custo final do produto. E nem sempre uma queda no barril do petróleo, como aconteceu no início da pandemia, vai significar uma queda de preço do lubrificante acabado. Naquela oportunidade, ocorreram até reajustes também. Então se você acompanha um gráfico que a gente deixou aqui para vocês, só para deixar uma breve ilustração, você vai notar, se você confrontar ali, cotação do barril do petróleo, assim como também cotação do dólar, comportamentos diferentes que vão justificar algumas causas. Obviamente que os preços dos lubrificantes têm atrelado a longo prazo, seguem uma mesma tendência, se você avaliar isso no longo prazo. Mas, como eu disse, tudo depende de outros fatores que influenciam. Por exemplo, aqui no nosso país, lubrificantes que são produzidos com o grupo 2, em sua grande maioria, importado. E, obviamente, essa importação a um custo de uma paridade ali do dólar mais alta vai impactar no preço final. Os aditivos são importados, então um dólar mais alto vai impactar um custo maior para esses produtores e, consequentemente, para o preço final do consumidor. Se você está programando a troca de óleo do seu veículo para daqui a alguns dias, certamente você vai encontrar, você vai se deparar com preços um pouco mais elevados. Certamente que isso pode levar algum tempo, dependendo do que? Do estoque que o pessoal tem disponível no ponto final e do tempo que vai levar para esse reajuste chegar ao consumidor final. Isso pode ser imediato ou não, dependendo dessa disponibilidade de estoque. Alguns produtos, como o da linha mineral, lubrificantes do grupo 1, acabaram sofrendo reajustes mais imediatos devido a um desabastecimento no mercado desses lubrificantes. Tanto para a linha leve, gasolina, como também para a linha de motocicletas e linha diesel. Esses lubrificantes tiveram uma pequena falta no mercado. Se você trabalha com lubrificantes, talvez você se deparou com esse desabastecimento que agora está tendo uma retomada, está tendo um reabastecimento, uma normalização da entrega desses produtos. Mas já com preços atualizados devido a esses reajustes que aconteceram agora no início do mês de agosto. Vamos chegar no final de mais um vídeo aqui para vocês, onde a gente trouxe um pouco de informação com respeito aos preços, reajustes de preços no mercado de lubrificantes. Então fica ligado se você vai fazer sua troca de óleo, já se programa rapidinho, porque certamente você vai pagar um pouquinho mais caro devido a esses reajustes que estão acontecendo aí no nosso mercado nacional. Tá ok? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Fui! Fui!